Olá, estamos aqui hoje com o Carlos. O Carlos é o importador, estou trazendo uma novidade para o Brasil, que é o vinho em lata. Muitos de vocês já me perguntaram sobre esse tipo de vinho, então hoje o Carlos vai explicar um pouco mais para a gente como é que funciona esse vinho, quais as variedades de vinhos que eles estão trazendo em lata para nós aqui no Brasil, qual a vantagem desse tipo de vinho, que produto é esse? Olá, boa tarde. Nós somos uma importadora de Santa Catarina chamada Prisma, que está trazendo com exclusividade os vinhos em lata Barox para o Brasil. É um vinho australiano, feito em Melbourne, no sudeste da Austrália. Nós temos à disposição seis tipos de vinho em lata diferente, dois vinhos tranquilos, sem gaseificação e quatro vinhos frisantes, que a gente chama, que é como se fosse um espumante um pouco mais leve. Estes vinhos têm a vantagem que eles são elaborados sob a tecnologia VINSEIP, que foi desenvolvida pela Barox, desde 2002 ele já tem essa tecnologia, que faz com que o vinho não interaja com o alumínio e no processo de invasão aumenta o oxigênio. Então, garante que o vinho que esteja dentro da latinha, ele se comporte da mesma forma... Perfeitamente, sem nenhuma alteração. Exato. Então, a validade é indeterminada, não pega o gosto do alumínio e tem a evolução natural do vinho, assim como tem uma garrafa. Mas uma garrafa de school cap que não entra oxigênio. Sim, com certeza. Então, a variedade, você tem dois brancos, não é isso? Dois brancos, um tranquilo e um frisante, um moscatel frisante, doce, um rosê, que é seco, que é frisante, um tinto frisante e um tinto tranquilo, que as uvas são cabernet, xirra e merlot. E do branco, o xadorné semelhão. E qual é o mercado? Como é que está aceitando esse produto? Está sendo vendido isso? Está sendo recurado? Vocês têm um público alto para isso aí? É um jovem, um mistério? Qual é esse público aí que é o mundo do vinho em lá? Sim. O nosso projeto é muito recente. A gente vai completar o ano agora, em novembro. Iniciamos pelo Itaú da Alta Santa Catarina e já expandimos para o Brasil inteiro. A gente tem em São Paulo, Operação São Paulo, Recife, Salvador, Brasília e também um pouquinho Campinas. E a aceitação está sendo muito boa. As pessoas estão vindo nos buscar porque é uma novidade. A dificuldade é o preconceito, a barreira do preconceito que está lá. Mas é engraçado, eu concordo, é um preconceito, mas acho que não é só brincando por uma novidade. Eu acho que é interessante porque ele é tão prático para quem mora na praia, quem vai para o churrasco. Sim, é perfeito. Exatamente. A gente que é do Rio de Janeiro, a gente percebe isso. Gente, nada melhor, coloca uma bolsa térmica que você leva para ir para a praia. Um passeio de barco, não tem um vidro, não tem um risco de quebrar. Eu acho que é tão prático. A gente tem esse preconceito. Mas a gente tem que quebrar, porque se você está falando que não altera nada o vinho, que a gente consegue ter um vinho de qualidade para o dia a dia, claro que a gente está falando de um vinho do dia a dia, um vinho para o uso habitual, não para um vinho de guarda, nada disso. Não tem por que a gente ter esse preconceito. É um produto que a gente tem que quebrar esse preconceito, é o vinho em lata ou o vinho de bosca. São barreiras, né? É uma outra forma de consumo e uma forma de atingir mais pessoas, mais consumidores em ambientes, em locais que eles não levariam o vinho da água. Sim, é uma forma de comprar aí, né? E também para desmistificar, porque muita gente tem até vergonha de pedir vinho, porque não sabe como pedir, não sabe, ah, será que eu cheiro a bolha, será que eu, sabe? É isso aí. E ali não, vai abrir a latinha, vai tomar, dá a própria latinha, vai tomar numa taça, da forma que quiser. Então a aceitação está sendo muito boa, está sendo muito positiva, todos falando muito bem do produto. E o nosso público-alvo, principalmente o público feminino e o público mais jovem. O mais jovem, aqueles que estão iniciando. Mas isso não quer dizer que eu, por exemplo, que trabalho com vinho há uns 20 anos, não vá consumir. Eu acho que é um produto perfeito, com um grupo de amigos e a gente sair sem compromisso. Minha mãe é amante do nosso rosê, ela praticamente só consome um rosê quando vai para a praia, sempre tem o rosêzinho dela. Então estão falando de pessoas que não são mais novas, mas que já quebraram o preconceito e pela praticidade estão tomando esse vinho, que é o vinho premium, numa embalagem diferenciada. A gente tem que provar e realmente tirar dúvidas se o produto é bom, se não é bom. E eu sou totalmente a favor, já falei isso várias vezes aqui no canal, que a gente tem que quebrar esse preconceito de achar que o vinho tem que ser aquela embalagem, aquela rolha, toda aquela historinha toda. E para o dia a dia ela não é funcional e interessa o produto, né? É, tem toda a questão, claro, só complementando, a questão da reciclagem do alumínio, que é muito melhor do que a do vidro, a questão de peso, a questão de segurança, de quebrar. Então tem inúmeras vantagens que o alumínio está trazendo para o mundo do vinho também. Ah, muito obrigada, é um prazer. Não tinha visto ainda no Brasil, acredito que vai ser muito legal, um sucesso, já tinha visto na Itália, já tinha visto nos Estados Unidos, mas aqui realmente é a primeira vez. E aí foi ótimo, porque muita gente não tem muita certeza. Muito obrigada. E aí